muito bem, agora são sete horas e trinta e nove minutos, voltamos com o Folha no Ar primeira edição, pra você que nos acompanha aí, eh pelo streaming Folha FM noventa e oito vírgula três ou pela rádio, também, emissora do grupo Folha da Manhã, voltamos com o vereador Bruno Viana, eleito com três mil e oitenta e cinco eh votos, ele que é filho do Gil Viana e né? Como todo mundo já sabe, perdeu o pai esse ano em virtude da dessa pandemia, esse coronavírus e da covid-dezenove e está eleito com até eu fazia umas contas aqui com ele antes do do início do programa com quatro mil do trezentos e oito votos, o Gil Viana foi eleito em dois mil e doze, mas em uma outra situação, em outro cenário, em outro momento e aquela eleição, se não me falha a memória, com certeza teve um índice de abstenção menor do que essa, essa porque, até porque tem essa pandemia aí, essa coisa toda, mas o Bruno conseguiu, né? Então com tudo isso, levando em consideração do isso, praticamente tem uma votação extraordinária nessa crise de votos, digamos assim. Meu caro Bruno Viana, primeiramente, bom dia, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo e parabéns pela sua expressiva vitória. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, primeiro lugar quero agradecer a vocês pela oportunidade por estar aqui mais uma vez falando com vocês, é a primeira entrevista que, depois desse domingo tão emocionante, então quero agradecer a vocês pela oportunidade, estou muito feliz, muito grato, o sentimento que eu carrego comigo é de gratidão por tudo que aconteceu nesses últimos meses, mas graças a Deus deu tudo certo e eu só quero agradecer mesmo e bater um papo com vocês, falar um pouco do que foi isso tudo, do futuro, enfim, vamos lá, sua disposição, obrigado mais uma vez. Vamos lá, antes, é só fazer aqui no rádio uma correção, Nogueira, que a gente já fez no canal também, já fez no online, é porque no domingo a gente colocou o Bruno como o governador mais jovem da história de Campos, mas recebemos informações dos outros, dos nossos leitores, né, e aí contribuíram com a gente porque nós buscamos e não encontramos o governador mais jovem, na verdade, foi o Manuel Luiz Martins Neto, de feira-se de meses para Bruno, ele tomou posse com 23, 6, 24, no mês seguinte a posse, e o Bruno tomou posse com 24 anos, isso foi em 1967, nós pesquisamos e não encontramos, depois que a pessoa deu, o leitor deu, o leitor deu um toque para a gente, buscamos lá no histórico da Câmara e realmente foi isso que aconteceu, inclusive o Manuel Luiz Martins Neto era amigo dos diretores do grupo Folha, amigo de turma de Dona Diva Abril Barbosa, estudaram juntos no liceu, então assim, até coincidência, é claro que a gente não queria omitir uma questão dessa se a gente tivesse encontrado antes essa referência, só fazendo essa correção e pedindo desculpas a família, claro, porque foi alguém ligado à família que passou certamente essa informação lá para a redação e chegou até a minha, a gente conseguiu confirmar, mas Bruno, você como vereador mais jovem da legislatura, é meio que a marca, e muito bem votado, por sinal, é meio que uma marca dessa questão da renovação de 80% da casa, na verdade você pode ser considerado várias marcas, uma de ser rosto não conhecido, mas ligado a uma pessoa conhecida, de ser jovem e marcar essa renovação, mas primeiro eu queria que você falasse sobre essa renovação da casa, qual a resposta que a sociedade tem dado aos políticos, no seu ponto de vista, com essa renovação toda da Câmara de Campos, o que a sociedade busca ao renovar 20 dos 25 vereadores de Campos? Então, Arnaldo, realmente foi assim, até uma surpresa, uma coisa atípica, essa quantidade de cadeiras renovadas dentro da Câmara de Vereadores, mas acredito que tenha sido até uma resposta, um desabafo da população, querendo essa mudança, essa renovação, querendo essa troca nas cadeiras, e eu enxergo isso como positivo, é claro, assim, você renovar, você dar uma oportunidade a novas pessoas, de estarem lá com novas ideias, novos projetos, novos pensamentos, mas isso é uma referência que nós temos, agora é que as cadeiras que foram renovadas, as pessoas que estão tendo essa oportunidade, eu me incluo nisso também, que possam realmente tentar fazer a diferença, tentar ser um vereador, no caso diferente, um vereador que possa estar presente, possa estar ativo, então eu acho que é isso que vai realmente fazer a diferença, porque é uma oportunidade que o povo nos deu, né, as pessoas que foram renovadas, as cadeiras que foram renovadas, mas eu acredito que isso foi bacana, isso foi, mostrou muita coisa nessa eleição, foi uma eleição muito diferente, como vocês falaram mais cedo, eu gosto de frisar, por uma abstenção de votos muito grande, e você conseguir fazer uma votação bacana no meio de uma pandemia com abstenção muito grande de votos, e essa renovação geral que teve na Câmara é realmente uma resposta da população querendo dar oportunidade a novas pessoas, com novos ideais, isso eu acho que faz bem, faz bem, mas também nós temos que ver a partir de agora como é que vai ser a diferença com, temos que fazer a diferença, né, se temos a oportunidade temos que fazer a diferença. Agora, Bruno, se tem um ponto positivo da renovação, se tem aí o ponto negativo, que é a ausência feminina na casa, né, o parlamento sem representatividade de mulheres, acho que ontem até comentava sobre isso, que a mulher, ela merece seu lugar de destaque e representatividade em todos os setores, na política também, sobretudo no parlamento onde leis são discutidas. Como você avalia essa ausência de mulheres e como fazer uma auxiliar para que os desejos das mulheres cheguem à discussão no parlamento? De que forma trazer essa visão feminina para o parlamento, por meio de parcerias, de articulação para levar projeto? Como fazer isso? Então, realmente isso foi uma coisa que nos deu triste, eu conversava sobre isso com a minha família, com meus amigos, na verdade é um retrocesso, nós temos que ser sinceros, não ter mulheres na Câmara de Vereadores, mas agora quem está lá dentro tem que fazer de tudo para tentar trazer as causas das mulheres, tentar brigar ao máximo, tentar, como você falou, ter essa articulação, escutar, é claro que nunca será a mesma coisa, a mulher estando presente, estando na Câmara de Vereadores faz uma diferença gigante, como você disse, é um retrocesso, mas agora com esse resultado nós temos que buscar que forma se escutar para poder estar lá buscando representar as mulheres, isso que não seja da forma ideal, que precisaria ter uma mulher lá dentro, mas tentar representar o direito das mulheres, as causas das mulheres, que são muitas e precisam ser escutadas. Eu vou trazer aqui algumas perguntas do grupo, Nogueira também quiser fazer alguma pergunta, eu vou primeiro trazer aqui a pergunta do José Renato Duarte, que eu conheci como secretário lá em São João da Barra, aqui no programa o Luiz falou também que foi secretário no governo do Sérgio Mendes, além de servidor público de carreira, o José Renato coloca você teve pouco tempo para preparar sua campanha, que ao que se sabe foi decidida com a infelicidade do falecimento do seu pai, deputado Juviana. Acredita que o nome dele influenciou nos votos que obteve? Pretende dedicar seu mandato ao seu pai? Irá dar seguimento ao estilo político dele? Então, Arnaldo, é importante frisar, só vou até voltar um pouco no tempo, que a minha candidatura, no caso, ela foi planejada, eu no caso, eu e meu pai juntos, não foi após o falecimento do meu pai, eu gosto sempre de frisar isso, porque realmente muitas pessoas me perguntaram, Bruno, foi depois que seu pai faleceu que você decidiu ser candidato? Então, voltando um pouquinho no tempo, nós decidimos juntos lá em dezembro, né, que eu seria candidato, pois meu pai enxergava que você ter uma pessoa na Câmara de Vereadores de confiança junto a alguém no Estado, que no caso seria ele como deputado estadual, poderia trazer muitos benefícios, muitos recursos para dentro da nossa cidade, seria uma parceria que na minha visão, depois nós vamos falar sobre isso, é o que vai solucionar o campus, né, a crise que nós estamos passando dentro da nossa cidade, a articulação, a união entre os poderes, e assim, eu, lá atrás nós iniciamos esse projeto e a partir dali eu comecei a viver ao lado do meu pai esse sonho, né, de ser candidato a vereador, de ser pré-candidato a vereador, no caso da época, depois, infelizmente, perdi meu pai, e foi, assim, uma notícia que impactou não somente a mim, não somente a minha família, mas eu acredito que a toda a cidade de Campos, e ali eu decidi que eu não iria desistir, que eu iria continuar mesmo sem a presença física do meu pai aqui, tudo que ele representava é pelas causas que ele brigava, como um amigo perguntou aí, eu faço questão de continuar brigando pelas causas que meu pai brigava, todo mundo sabe, né, em relação a pessoa com deficiência, por conta da minha irmã Gabriela, que eu perdi lá atrás também, que foi o motivo do meu pai entrar na política, então, a partir disso, eu decidi que eu não iria desistir, que as causas que meu pai batalhava, as causas que meu pai brigava, mereciam ter uma continuidade, e foi um projeto sonhado por nós dois, lá atrás, não foi um projeto que eu sonhei sozinho, depois do falecimento dele, eu sonhei junto ao meu pai lá atrás, e por isso eu decidi continuar, e assim, é claro que o nome do meu pai, ele sempre vai influenciar, não só nessa eleição, mas pro resto da minha vida, até porque meu pai teve uma história, uma conduta maravilhosa, uma pessoa de um caráter único, que hoje aonde eu ando, pela cidade, eu só escuto coisas boas do meu pai, então, com certeza influenciou, influenciou positivamente, isso eu posso dizer, e, mas eu não fiquei somente me escorando nisso, não fiquei me escorando nisso, somente falando do meu pai, do meu pai, por isso, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, sabe, Arnaldo, uma responsabilidade muito grande, além de ser jovem, como você falou, ser o vereador mais jovem desse pleito, o segundo mais jovem da história, a partir, né, olhando pelos dados, então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, e, sendo a renovação, e também carregando o legado do meu pai, a história do meu pai, os projetos que ele brigava, então, como o amigo falou, realmente influenciou muito, mas a minha candidatura, ela não foi preparada após o falecimento do meu pai, não, ela foi preparada desde dezembro, junto a ele, inclusive, se você olhar minhas fotos de campanha, as minhas fotos de campanha, foram ao lado do meu pai, que foram fotos que nós fizemos lá em março, então, nós fizemos essas fotos de campanha lá em março, e eu fiz questão de usar para colocar meu pai ao meu lado, não para que as pessoas estivessem pena de mim, mas para que as pessoas entendessem o tamanho do peso e da responsabilidade que eu carrego, e que, com certeza, eu vou fazer de tudo para não decepcionar, isso eu posso, é o que eu posso falar sobre essa minha, essa minha candidatura. Bruno, agora aqui, eu falei no início do programa, eu queria ouvir o seu posicionamento quanto a isso, eu falei sobre esses partidos que tiveram divisões durante a candidatura, não só o PSL, eu lembrei aqui do MDB, que dá o vice a Vladimir e os vereadores foram caminhando do outro lado, o PSL, se a gente for lembrar o PSL, você comandava o PSL, houve uma intervenção, o Nildo pegou o comando do PSL, e nem todos os vereadores caminharam juntos, já que o PSL indica aí a vice do candidato do PDT, o Caio Viana. Como que se configurou isso e qual a sua posição hoje dentro desse cenário do PSL em campos? Então, Arnaldo, é como você falou, eu acho que de todos os partidos o PSL foi o que teve mais reviravoltas nesse cenário, véspera de eleição, é claro, eu quero deixar claro isso aqui, pois tem uma ótima relação tanto com o deputado Gurgel, que é o presidente estadual do partido, quanto com o Felício Latterça, que é também um deputado atuante aqui dentro da área, que está participando sempre, e também esteve presente em todos os momentos para essa questão do partido, mas o PSL passou por uma situação atípica, uma situação diferente, onde meu pai lá atrás era o presidente do PSL, né, e tinha um alinhamento, tinha uma linha que ele tinha, que ele estava seguindo após isso, após o falecimento dele, eu assumi a presidência do PSL, fiquei como presidente até a véspera da convenção, depois, né, por algumas decisões superiores, nós temos que respeitar, isso eu não tô questionando em nenhum momento isso, né, tivemos algumas mudanças, mas de qualquer forma, eu gosto sempre de frisar, eu respeito as decisões do partido, respeito o partido, a decisão que o partido tomou, sempre tenho conversado com o presidente Burgel e com Felício Latterça, ele, o deputado Felício Latterça, são pessoas que, eu tenho uma ótima relação, isso eu quero frisar, né, por tudo que aconteceu, mas eu também preciso dizer para vocês que eu venho de um, né, eu herdei um grupo político do meu pai, que é um grupo que me acompanha, que me acompanha desde, né, desde o falecimento do meu pai, está ao meu lado, um grupo que acompanha meu pai há muitos anos, é um grupo que me ajudou a chegar, né, agora essa votação de 3.085 votos, e esse grupo, ele não apoia um determinado candidato, é isso aí, quem quiser acompanhar um pouco melhor, é só voltar no tempo um pouquinho e acompanhar a entrevista que meu pai deu em janeiro aqui, aqui mesmo para vocês, falando sobre isso, então assim, respeito as decisões do partido, eu, Bruno Viana, não em relação a isso, até adiantando um pouco, eu sei que é no último bloco nós vamos falar sobre isso, prefiro não me posicionar em relação a isso, mas falando sobre o grupo que me acompanha, o grupo do meu pai, que hoje eu herdei do meu pai, todo mundo sabe qual era o posicionamento do meu pai, o saudoso deputado de Juviana. Agora, é, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da votação, queria falar um pouco sobre essa votação expressiva, você já citou aí algumas vezes, você teve aí o doutor Ávido, mais votado, o Marquinhos Bacelar, o pastor Anderson, o Marquinhos Bacelar, o Igor, figuras que não são desconhecidas do povo, você tem o doutor Ávido, já vereador há quatro mandatos, o pastor Anderson, essa vertente, a gente vai ter oportunidade de conversar com ele algum dia aqui no programa, mas essa vertente da Igreja Universal, o Marquinhos, filho do Marquinhos Bacelar, irmão do Rodrigo, o outro candidato mais votado, Igor Pereira, né, vereador, muito bem votado no primeiro mandato também, depois vem o Maicon Cruz, que embora seja uma figura desconhecida da política de campus, estudamos juntos nas mesmas escolas públicas e a tafona, tanto municipal como estadual, ele sempre é uma turma, ele é um ano mais jovem que eu, então sempre uma turma atrás, nós estudamos juntos em escolas em São João da Bairro, ele foi candidato lá duas vezes e tem vínculo também com o governo do estado, representatividade dentro do governo do estado, sobretudo na Secretaria de Educação e depois aparece você com esse legado, sim, como ser filho, filho do deputado, ex-deputado, ex-vereador Gilviano. Mas você esperava a votação tão expressiva assim, quando começou a abrir urna, sobretudo nessa apuração tensa que foi com essa questão da queda do sistema do TSE, a gente ficou sem ter resultado aí por um bom tempo, como que foi acompanhar essa apuração e chegar a esse resultado? Era o que você esperava? Então, Arnaldo, realmente foi assim, foi uma surpresa muito grande, eu vou até revelar uma coisa bacana aqui, lá atrás, isso eu tenho até anotado, quando meu pai fazia listas de votações dos candidatos, para poder fazer o cálculo da nominata, quando ele era o presidente do partido, ele me colocava sempre com 3 mil votos, isso é até engraçado, eu posso até mostrar depois a você a folha, ele me colocava com essa votação, mas é claro que sem a presença do meu pai aqui, depois de tudo que aconteceu, foi surpreendente para mim, eu acredito que, como eu disse, nós fizemos uma campanha de uma forma até bem limpa e bem leve, eu usei bastante as redes sociais, falando de projetos, falando de ideias, e não assim, nem fazendo ataques, nada disso, mas falando das nossas ideias, dos nossos projetos, inclusive eu posso falar um pouco melhor depois aqui sobre os projetos que eu tenho para a nossa cidade, e assim, quando sai, na apuração, no domingo, no caso, por tudo, gente, que aconteceu, essa eleição para mim, ela vai ser sempre a mais importante da minha vida, foi até por questão pessoal mesmo, de um sonho vivido com meu pai, que depois meu pai já não estava mais aqui, eu queria ter a honra de continuar o legado do meu pai, e ao mesmo tempo trazer renovação, foram os dois lemas que eu usei, legado e renovação, então quando saiu o resultado no domingo, quando começou a sair o resultado, aí no caso, abriram 50% das urnas, né, e aí estava lá com 1.600 votos, e aí ficou aquela tensão, porque não atualizava, e o TSE com aquele atraso, né, que não aconteceu, e eu ficava com medo, porque, assim, eu estava muito bem, mas ao mesmo tempo com medo de abrir os outros 50%, e aconteceu alguma coisa diferente, né, porque não estava sendo gradativo, estava sendo assim, uma sequência para a outra, 50%, depois foi direto para 100%, e quando saiu lá o 100% com 3.085 votos, eu vou ser bem sincero para você, eu fiquei muito feliz, muito grato, vou ser bem sincero, até pela pela votação que nós tivemos, assim, em áreas diferentes, se você for olhar nossas votações dentro da, né, no caso da zona 98 da Pedra, nós fomos os mais votados aqui da cidade, né, dentro da Pedra, e também pela Baixada Campista, que é onde meu pai sempre teve uma relação muito próxima, nós fomos muito bem, e abrindo esse leque também para outras regiões da cidade, mas, assim, mantendo uma, como é que eu digo, uma escrita que era do meu pai, então eu fiquei muito feliz, muito realizado, com um sentimento de gratidão muito grande, eu falo sempre, eu pedi as pessoas nas minhas reuniões, quando eu ia falar, pedindo uma oportunidade, eu sou bem sincero em relação a isso, Arnaldo, eu vim de uma criação do meu pai, que foi uma criação maravilhosa, uma criação firme que meu pai tinha comigo, então eu pedi às pessoas uma oportunidade, essa foi a palavra que eu usei, oportunidade, então me deram uma oportunidade, graças a Deus, 3.085 pessoas me deram uma oportunidade, e eu agradeço e vou fazer de tudo para honrar esses 3.085 votos, não só para as pessoas que votaram em mim, mas para os mais de 500 mil habitantes da nossa cidade, que merecem a nossa atenção. Então, Bruno, sobre essa questão da votação que o Arnaldo levantou aí, seguindo essa linha de raciocínio, pegando um pouco lá atrás, desde todo o sofrimento da perda do seu pai, que naturalmente é sempre muito difícil e complicado, reunir forças para seguir esse legado dele, e falando de números, e aí é uma questão de você chegar e pensar assim, poxa, meu pai tem uma tradição muito grande na cidade, vereador eleito com mais de 4 mil votos em 2012, e deputado, enfim, era candidato, era pré-candidato a prefeito, pré-candidatíssimo, né, que ele lançou até aqui no programa, numa entrevista com ainda o Aluísio, né, o Arnaldo também estava, não me lembro. Pegou, 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 pegou. E também o Marco Antônio... Dessa entrevista eu não participei. Na verdade, apesar de eu ter entrevistado o Gil várias vezes, quase ter assessorado, inclusive, em 2016, a gente chegou a conversar para assessoria, enfim, mas as entrevistas do Folha no Ar, coincidentemente, as duas entrevistas dele eu não estava. Uma foi num dia de Nossa Senhora da Penha, da Forna, eu estava envolvido lá, e na outra foi no revezamento, não foi a minha semana. Não, eu me lembro bem nesse dia do pré-candidatíssimo, é, de que eu, eu, eu vinha trazendo um café, né, pra se viu, chega, parei assim, falei, vai pegar. Ah, não deu outra, pegou na hora. Então, assim, como é que foi essa, você falou que foi o mais votado aqui na pedra, quase, 987 votos, parece que o segundo mais votado aqui na pedra teria sido o, 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 filho do, do Marcos Bacelar, Marquinhos Bacelar, 830 votos, e na Baixada, 1.500 votos, enfim, como é que, que foi essa, essa trajetória toda, desde lá do começo até conseguir esses votos, você sentou e ficou esperando os votos do seu pai, que naturalmente, né, são, talvez aí a maioria, ou você correu atrás, partiu, foi fazer o seu trabalho também, conforme você aprendeu com o seu pai, como é que foi essa, essa passagem? Então, então, Cláudio, é importante frisar isso, essa, no caso, eu tentei fazer um link, né, nessa, nessa minha campanha, que era, as pessoas do meu pai, o grupo do meu pai, que me ajudou muito, que eles me ajudaram demais, um grupo experiente, um grupo acostumado a vencer, né, meu pai na última eleição, né, teve 14 mil votos dentro da cidade, deputado estadual, né, dentro de campo, se eu não me engano, foi o mais votado aqui de campo na eleição para deputado estadual, no caso, teve 28 mil geral, dentro ele teve, dentro de campos, ele foi, se eu não me engano, foi o mais votado dos deputados estaduais daqui, se eu não me engano. Então, assim, eu sabia que pelo legado do meu pai, pela história, né, teriam muitos amigos que me apoiaram, como eu tive muitos votos de pessoas que eu nem imaginava, pessoas que depois me mandaram mensagem, ó, depositei o voto em você, pelo seu pai, para você continuar os projetos do seu pai, a história do seu pai, mas ao mesmo tempo, eu tive um apoio muito grande, além do grupo do meu pai, que eu quero parabenizar aqui publicamente, o grupo do meu pai, que é um grupo vitorioso, um grupo que me acompanhou e que me carregou no momento mais difícil da minha vida, eu também tive um apoio muito importante, que foi o da juventude de campos, né, no caso, meus amigos, assim, pessoas que nunca se envolveram com política, que engajaram comigo e foi criando essa, essa onda, né, dentro da, da cidade aqui, eu acho que, então, eu fiquei, assim, muito feliz, muito realizado, inclusive, aonde eu ando, as pessoas falam que o jingle meu foi o que ficou na cabeça, a música, então, assim, até descontraindo, então, foi uma coisa, assim, que eu decidi não ficar parado, eu decidi não ficar parado, porque, no começo, eu escutava de muitas pessoas, ó, a Bruna, a comoção do seu pai, ela vai te levar até isso, daquilo, só que eu, meu pai nunca foi assim, vocês sabem disso, meu pai era trabalhador, era, andava muito, era um cara que andava muito e eu costumo seguir a mesma linha, se eu quero seguir o espaço do meu pai, eu preciso pegar tudo de bom que ele fazia e tentar repetir, né, e tentar repetir, aprimorar, eu acho que esse é o caminho que eu devo seguir, então, eu decidi andar e eu fazia reuniões, não fazia questão de fazer reuniões grandes, fazer reuniões pequenas, mesmo conversando com as pessoas, falando dos propósitos que eu tinha, nas minhas redes sociais, sempre colocando projetos também, pra poder falar, gente, ó, eu sou o filho do Gil Viana, sim, carrego o legado do meu pai, sim, mas eu também tenho minhas ideias, tenho meus projetos que eu penso aqui, venho do esporte, que é a minha área, que eu sou atleta profissional, tô me formando na educação física, né, tenho uma experiência da arena, que eu, uma arena de esporte, que eu tenho essa experiência de gestão ali há mais de um ano, há mais de um ano e meio, gerindo, então, assim, é uma coisa que eu carreguei, que eu fui carregando, falando com as pessoas e misturado ao legado, né, legado junto com o sentimento de renovação que a cidade clamava, eu acredito que isso deu resultado, então eu fiquei muito feliz com esse resultado, vou ser bem sincero, Cláudio, como você falou, eu andei bastante, não fiquei acomodado, esperando, a minha própria mãe, que deve tá aí comentando aí, eu não tô vendo isso comentar, né, ela só comenta gratidão, 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 ela comenta isso o tempo todo, né, minha mãe, guerreira Andréia, que foi muito difícil pra ela também, e do que mais difícil até do que pra mim, por tudo que ela viveu com meu pai desde o início da trajetória dele, então, assim, o sentimento que eu tenho hoje é de gratidão, as pessoas que me deram a sua oportunidade, as 3.085 pessoas que me deram, e também a todos, pois muitos amigos eu chegava, o pessoal já tem compromisso, mas eu tô torcendo por você, e esse sentimento foi bacana, que me moveu, e eu fiquei muito feliz com o resultado, andei bastante, estou, Claudio, eu preciso dizer, estou me preparando cada vez mais, isso eu tenho que, eu gosto de falar, porque a gente escuta muitas vezes, eu sei de tudo, eu sei falar sobre tudo, eu sei de todas as áreas, e eu acho que esse não é o caminho, eu sou jovem, tenho 24 anos, tô aprendendo, vou aprender muito, vou aprender muito mais, vou acertar, vou errar, isso é normal do ser humano, qualquer pessoa acerta e erra, mas eu faço de tudo pra me preparar, pois como eu disse na última resposta, as pessoas me deram uma oportunidade, se daqui a quatro anos eu não corresponder essa oportunidade, eu vou ser o primeiro a pegar minha sacola e falar, gente, ó, desculpa, pedir desculpa e seguir meu caminho, mas eu tô me preparando ao máximo pra tentar continuar o legado do meu pai e fazer um mandato de excelência aqui dentro dessa cidade. Perfeito, são oito horas e cinco minutos, tem muita coisa pra gente falar, próximo bloco a gente comenta sobre essa nova mesa diretora, né Arnaldo, a crise financeira do município também, como é que é trabalhar com isso aí, o que que tem de possibilidade de se fazer, quais as suas ideias, você acabou de citar agora aí que tá terminando o curso de preparador físico, né, de educação física. Educação física, faculdade de educação física. Isso, e você foi atleta profissional, acho que em 2018 que você falava com a gente aqui, que projetou o americano pra série A, né, é americano, é torcedor do americano, não é? É. E tem aí agora a possibilidade de representar o americano, né, lá no legislativo, o Goitacais, o Campos, enfim, né, todos os clubes profissionais e amadores também, porque o esporte é realmente um caminho fantástico aí pra qualquer sociedade, principalmente pros jovens, né, você viveu isso, você sabe muito bem disso. então a gente comenta sobre esses assuntos, próximo bloco, tem muitos comentários aqui, tem muita gente parabenizando, sua mãe já colocou aqui uma série de mensagens, por último ela colocou que te ama. E ela vai te chamar de bonito também daqui a pouco, seja que é bem escuta. Só pra descontrair um pouco, são oito horas e sete minutos, agora você ouviu Folha no Ar, primeira edição, voltamos em instantes com o vereador Bruno Viana ao vivo aqui com o nosso Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Informe do trabalho.